Eu moro muito longe de São Paulo, são 600 quilômetros, é muito longe. O YouTube Space, pra quem tinha mais de 10 mil inscritos, eu conseguia ir pra gravar, né? Fiz, me cadastrei, agendei, escolhi estúdio, escolhi horário, coloquei o seu nome, porque eu te chamei pra ir comigo. Quando cheguei na porta do lugar, o cara vira pra mim e falou assim... Ô amigo, o YouTube Space saiu daqui tem um mês. Vou falar de novo, eu moro muito longe de São Paulo, são 600 quilômetros, é muito longe. Ele mora um pouquinho longe. E o que que acontece? O YouTube Space, pra quem tinha mais de 10 mil inscritos, você conseguia ir pra gravar, né? Eu acho que você se cadastrava, né? Então, eu me cadastrei, você faz uma provinha lá, se cadastre e beleza. Eu fiz YouTube Space São Paulo. Eu fiz, me cadastrei, agendei, escolhi estúdio, escolhi horário, coloquei o seu nome, porque eu te chamei pra ir comigo. Sim, nós tínhamos conversado. Isso. Então a gente se encontrou lá na Paulista, né? Exatamente. Gente, fiz todos os cadastros, respondi e-mail, conversei com o e-mail lá e tudo mais. Mas tava tudo certo na época? Cara, tudo certo. Eu conversei com a galera. Era automático, né? Até hoje é automático. Sim. Agendei o dia, os equipamentos no site do YouTube Space São Paulo Oficial. Você podia agendar equipamento que você queria, coisas pra decoração. É, isso aí. E aí, o que que acontece? Eu vim pra São Paulo. Quando cheguei na porta do lugar, o cara vira pra mim e falou assim... Ô, amigo, o YouTube Space saiu daqui tem um mês. Nossa, mano. Aí eu falei assim, não, cara, mas eu fiz minha reserva semana passada. Não, tá, não sei o quê. O que que aconteceu? O YouTube Space realmente saiu dali, ficou só no Rio de Janeiro. Mas não desativaram o site. Deixaram rolando. E, cara, eu lembro que eu cheguei na porta do lugar, eu não lembro. Era uma instituição, lá eu não lembro onde é que era, ao certo. Cara, me bateu um desânimo, mano. Eu fiquei frustrado. É porque, de certa forma, você veio de muito longe, né, cara? Pra realizar um sonho, pô. Eu tava muito feliz. Foi aí que eu te encontrei. Tanto que você tinha divulgado também. Tanto que você divulgou nas redes sociais na época e você... E aí, cara, e aí foi quando a gente se encontrou, todo mundo frustradaço, né? Tipo assim, putz, velho. Aquele dia foi um dia difícil pra mim. Foi pesado. E a gente ficou na Avenida Paulista. Gravamos, o sol quente. Tanto que a gente gravou, mas tipo assim... Aí você tava gravando, não era o quê? Uma música? Era uma música, era uma coisa nada a ver, tipo assim. Aí eu falava, ah, vamos gravar uma música, um clipe. Vamos gravar um clipe. Aí eu tinha levado minha câmera. É, mano. A gente ficava na Masp ali, né? Foi. E esse dia pra mim foi muito importante, mano. Porque Deus tratou muito comigo ali. Tanto é que agora eu voltei pra São Paulo com expectativa baixíssima. Falei assim, velho, era tudo errado de novo. Mas aí depois disso eu fui no YouTube Space Rio. Aí deu certo. Aí eu fui no Rio. Mas você chegou aí naquele mesmo período ou não? Eu fui há uns dois... Que você tinha vindo na... Eu te conheci em outubro de 2018 e eu fui em janeiro de 2019 pro YouTube Space Rio. Você foi no próximo ano? Aí foi massa. Eu conheci a galera das bandas que eu gosto, que tava lá gravando e tal. E deu certo. Mas isso foi uma história muito má. Você chegou a passar um dia lá? Dois? Fiquei uma semana, mano. Gravando lá. Então aproveitou lá. Gravei bastante, conheci a galera. Então no caso você gravou o seu canal antigo ou não? O meu canal antigo. Sim. E eu não posso postar em lugar nenhum. Só naquele canal. Porque não tem como mais, né?